Quantas vezes já chorei Com saudade de estar Em um lugar que eu não me lembro Mas sei que é o meu lugar Quantas vezes já senti A eternidade em fim Tua presença traz o céu pra mim Mas um dia o choro vai ter fim Uma hora é pouco pra mim Pra poder te sentir Uma vida é pouco pra ti Pra te amar e servir Vem e toca em mim de novo E de novo, de novo Uma hora é pouco pra mim Pra poder te sentir Uma vida é pouco pra ti Pra te amar e servir Vem e toca em mim de novo E de novo, de novo Vem e toca em mim de novo E de novo, de novo Eu encontrei o meu lugar Eu vim correndo te abraçar Eu encontrei o meu lugar Eu vim correndo te abraçar Corra, 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 corra Encontre o seu amor Diga Eu encontrei o meu lugar Quantos foram achados por ele? Eu vim correndo te abraçar Eu vim correndo te abraçar Você pode abrir os seus braços Ao seu amor essa noite Eu vim correndo te abraçar 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 Vem e toca em mim de novo E de novo, de novo Vem e toca em mim de novo Vem de novo Quantos querem esse toque? Vem e toque em mim de novo De novo, de novo Vem e toque em mim de novo Vem e toque em mim de novo Vem e toque em mim de novo De novo, de novo Vem me curar de novo De novo, de novo Vem me preencher de novo De novo, de novo Toma o seu lugar de novo De novo, de novo Vem e toque em mim de novo De novo, de novo Seja tudo em mim de novo Seja minha paz de novo Eu quero você de novo De novo, de novo Vem e toque em mim de novo Vem e toque em mim de novo Toque na pessoa que está do seu lado nessa hora Toque na pessoa do seu lugar Do seu lado e comece a orar por ela Feche os seus olhos Comece a profetizar Abra a sua boca Abra a sua boca Comece a transbordar Comece a transbordar Comece a transbordar A vida de Deus Comece a transbordar Abra a sua boca Comece a profetizar A vida de Deus Você nunca mais será o mesmo Você nunca mais será o mesmo Depois que você tocar nele Depois que você tocar nele Você nunca mais será o mesmo Vida de Deus Vida, vida, vida Vida sobre o vale de ossos secos Sobre o vale de ossos secos Volte a sonhar hoje Volte a sonhar hoje Vida de Deus Vida de Deus Vida sobre o que estava morto Vida sobre o que estava morto Vida de Deus Vida, vida, vida Só na moça Comece a falar em línguas hoje Seja batizado pelo Espírito Santo Mais, 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 mais Você nunca mais será o mesmo O nosso Brasil nunca mais será o mesmo Que caiam os ídolos Que se levante uma geração Mais chamada por Jesus E ela vai chamar elas Experimente, experimente, experimente Aproveite, aproveite, aproveite Se alegre, se alegre, se alegre Se alegre esta noite Se alegre esta noite Jesus vive, Ele vive, Ele vive Ele não está morto, Ele vive Jesus vive, Jesus vive Jesus vive sobre o vale de ossos secos Jesus vive sobre a tua dor Jesus vive sobre toda doença Jesus vive, Jesus vive Jesus vive sobre o vale de ossos secos Jesus vive, Ele vive sobre o vale de ossos secos Legenda Adriana Zanotto